É o Mare, a Tieta no toque, vai te arrastar pro Mandela Vai te arrastar pro Mandela Hoje ninguém segura ela, porque ela tá doidona Ninguém segura ela, porque ela tá doidona Então atura essa piranhona Batura, essa piranhona já teveu um pouco Ninguém segura essa cavalona Então atura essa cavalona Essa novinha me falou que que é uma loucura Quer tomar bala, beber uísque até a marula Hoje ela fica puta, hoje ela fica puta Só dá pau pra ela que ela aceita de pôr chupa Hoje ela fica puta, hoje ela fica puta É o Mare, a Tieta no toque, vai te arrastar pro Mandela Vai te arrastar pro Mandela Vai te arrastar pro Mandela É o Mare, a Tieta no toque, vai te arrastar pro Mandela Tieta, 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 Tieta Vai te arrastar pro Mandela